Olá, aqui é o Victor Palandi e nesse vídeo vamos falar sobre o Proven, que é uma marca também de pás de amendoim, que tem diversas opções de sabores, tá? Vamos analisar o integral, padrão, pás de amendoim integral, para a gente ver a tabela dele. Vamos lá. Então aqui a gente tem um quilo por R$39,90, tá? Um pouquinho mais alto que algumas marcas, mas também não muito tão mais caro assim. Então o sabor compensar vale a pena às vezes colocar um pouquinho mais de grana para ter mais sabor, né? Para você ficar mais feliz. Eles não compartilham a tabela, então esse é um ponto negativo aí. Ingredientes amendoim torrado e moído, então por ser só amendoim, se espera que seja uma tabela normal de uma pasta de amendoim que só vai amendoim. Qual que é? Uma tabela com uma colher de sopa, 15 gramas, vai ter aí na faixa de um, dois gramas de carbo, três, quatro gramas de proteína, seis, sete gramas de gordura. Então fica mais ou menos nessa faixa, o que vai dar aí umas 80, 90 calorias, tá? Por aí. Então uma pasta de amendoim que se for somente amendoim torrado e moído mesmo, vai ficar mais ou menos nisso e tá beleza, tá tranquilo. Apesar de a gente não ter a tabela, é o que a gente consegue presumir. Vamos ver se de sabor tem tabela. Vamos pegar de caputino, por exemplo, né? Então caputino, eles já vendem menos, ó, é meio quilo, então o preço já é bem mais caro, né? Porque um quilo equivale a 64 reais. Não fala que é a tabela também? Deixa eu ver. Aqui tem a tabela. Eu nem vi isso, acho que o outro não tem a tabela mesmo, né? Vou dar uma olhada depois de novo. Mas aqui, ó, vamos lá. Então por porção, tá? Provavelmente deve ser uma colher de sopa. Eles não falam quantos gramas, mas deve ser. 75 calorias, beleza? 3 gramas de carbo, 3 gramas de proteína e 6 de gordura. Então beleza, tá dentro. Apesar de ser uma pasta de amendoim com sabor e tal, eles não mexeram muito na tabela. Tá uma tabela honesta. De ingredientes tem amendoim torrado e moído, beleza? Adossante natural e tritol, café solúvel, água, canela e salmarinho. Então é por isso que também não mexeu muito, não teve alteração. Porque café não tem calorias, água não tem calorias, canela também não tem calorias, salmarinho também não. Então é uma tabela bacana e o sabor deve ser bem legal. Vamos ver aqui se eu comi bola ou se não tem a tabela mesmo, né? Não, aqui não tem realmente a tabela. Eu não tava viajando a maionese. E eles também tem, ó, que interessante, pá de amendoim com whey protein. Então esse daqui, ó, vamos ver. 500 gramas, R$44,99, é mais caro por causa do whey. Qual que é a tabela? Aqui é a tabela, vamos lá. Então uma colher de sopa provavelmente tem 76 calorias, 3 gramas de carbo, 4.5 de proteína e 6 de gordura. Ou seja, apesar de colocar em whey protein, a tabela mesmo não mudou. Então eu não acho que seja vantajoso, tá? Eu não acho que seja realmente uma grande mudança que equivale o preço tão mais alto, ok? Se você quiser whey, compre whey. Não vai querer comprar uma pasta de amendoim que tem um pouquinho de whey, entendeu? Eu, na minha opinião, é muito mais vantajoso você comprar whey separado do que comprar uma pasta de amendoim muito mais caro, só pra ter um pouquinho mais de whey que no todo não vai ser tão significativo. Esse ingrediente é amendoim, proteína concentrada de soro do leite, que é whey, etritol, óleo de coco e sal marinho. Beleza? Então é isso, essa é a minha opinião, mas é uma marca bem legal, tem muitas opções aí de pasta de amendoim, sabores diferentes. Isso é bacana pra gente conseguir dar mais dinamismo à nossa dieta. Um forte abraço, aqui embaixo tá um link pra você dar uma olhada em pastas de amendoim e assim você comprar aquela pra que você curte mais. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.